Ela passou por algumas coisas na vida, inclusive, sofreu alguns abortos, né? Mas bem antes, ela sofreu o primeiro aborto, ela escreveu um soneto que se chama Errante, onde ela termina dizendo, como a mãe que viu partir o filho, como o filho que não voltou mais. Bom, não sei se ela intuiu que algum dia ela fosse passar por isso, né? Então, eu vou tocar aqui, Errante. Aqui ele dá pra sair. Meu coração, a cor dos rubros finos, A asga mortalha do meu peito branco E vai fugindo e, tonto, vai andando A perder sinais brumas dos caminhos Meu coração é místico, profeta O paladino audaz da desventura Que sonha ser um santo e um poeta Vai procurar o passo da aventura Meu coração não chega lá de certo Não conhece o caminho nem o truque Nem a memória desse sítio incerto Eu ter serei os sonhos inerrados Com essa mãe que viu partir o filho Com esse filho que não voltou mais Com essa mãe que viu partir o fim Com esse filho que não voltou mais Meu coração, a cor dos rubros finos, A asga mortalha do meu peito branco E vai fugindo e, tonto, vai andando A perder sinais brumas dos caminhos Meu coração é místico, profeta O paladino audaz da desventura Que sonha ser um santo e um poeta Vai procurar o passo da aventura Meu coração não, não chega lá de certo Não conhece o caminho nem o truque Nem a memória desse sítio incerto Eu ter serei os sonhos inerrados Com essa mãe que viu partir o fim Com esse filho que não voltou mais Com essa mãe que viu partir o fim Com esse filho que não voltou mais Com esse filho que não voltou mais Obrigado. Vou tocar a primeira música. O primeiro poema que eu musiquei de Flor Bela, que tá até no disco anterior, foi o Caravelas. Gravamos o disco anterior e agora gravamos de novo com outro arranjo. Então vamos lá. Caravelas. Mais outra pra ele. Cheguei a meio da vida já cansado. De tanto caminhar já me perdi. Num estranho país que eu nunca vi. Sou nesse mundo imenso, exilado. Tanto tenho prendido e não sei nada. E as torres de barfim que construí. Em trágica loucura destruí. Por minhas próprias mãos de mal fadado. Eu sempre fui assim, esse mar morto. Mas sem marés, sem vagas e sem porto. Onde velas de sonhos se rasgaram. As torres de barras. É o caravelas. É o caravelas. É o caravelas. É o caravelas. Douradas. É o caravelas. Não voltarão Eu sempre fui assim, esse mar morto Mar sem marés, sem vagas e sem porto Onde velas de sonhos se rasgaram Com caravelas douradas a bailar Ai, quem me dera, acho que eu deitei ao mar Acho que lancei a vida e vou voltar, não Não voltarão Não voltarão A velas douradas a bailar Ai, quem me dera, acho que eu deitei ao mar Acho que lancei a vida e não voltarão Não voltarão Ai, quem me dera, acho que eu deitei ao mar